E vai rolar o tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Gustavo Lima e você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Isso não vai prestar Veja minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Eu quero tchê-tchê Eu quero tchê-tchê Eu quero tchê-tchê Aí veio a herança do meu velho E resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra noite Fiquei rico, tô na grife, tô bonito Tô andando em campulagem de caspar Agora é que eu vou se matar Seu simples, mas eu te garanto Eu sei fazer o lê-lê Lê-lê-lê Lê-lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê-lê Lê-lê-lê Dá uma fugidinha com você Lê-lê-lê Dá uma fugida com você Se você quer Saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge Depois a... Vamos junto assim, ó Quero ouvir, quero ouvir Tá bonito, hein? Quer traer, quer traer A doença, hein? Calga pra cima, sai do chão, galera Vai, vai, vai Alô da Bahia De meu nenê Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Eu jogo o clima lá no alto Alto em cima, alto em cima Alto em cima, alto em cima Em cima, em cima, em cima Em cima Sai do chão Hoje é festa Lá no meu apê Diz aí Hoje é festa Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Eu não tenho cidade Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta Diga! Ah, 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 ah No levo, levo Minha fica louca Fica louca Fica louca Deporando 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 Deporando